Obrigada Jesus, porque Tu és o nosso advogado Nessa luta o Senhor está na nossa frente, aleluia Não vou me preocupar com as perseguições Com as pedras que me lançam, Jesus está por perto Eu posso confiar, eu posso descansar, Jesus está por perto Pra falar atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado, aquele que não erra Pra me defender diante do inimigo, tomar minha dor pra chorar comigo Pra me sustentar debaixo de Tua testa, isso é fato consumado Os meus canjos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado Meu advogado é o meu Senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em Suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência Ele já matou Me garantiu de novo que eu serei o vencedor Meu advogado que eu serei o vencedor Sempre é fiel Ele é fiel Aleluia Pra falar atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado, aquele que não erra Pra me defender de novo Pra me defender diante do inimigo, tomar minha dor pra chorar comigo Pra me sustentar debaixo de Tua testa, isso é fato consumado Os meus canjos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado Meu advogado é o meu Senhor Ele me defende do acusador Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em Suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência Ele já matou Me garantiu de novo que eu serei o vencedor Meu advogado mora lá no céu Um advogado justo pra sempre criado Right, or. Advogado fiel Advogado fiel O meu Jesus é pra mim Advogado fiel Advogado fiel Advogado fiel Sim, meu Jesus é pra mim Ele é fiel Meu advogado é o meu Senhor Ele me defende do acusador Minha causa entregue em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência Ele já matou Garantiu de novo que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no céu Me valeu, justo, cate Meu advogado é o meu Senhor Ele me defende do acusador Minha causa entregue em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência Ele já matou Garantiu de novo que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro, justo, sim Meu advogado é o meu Senhor Ele me defende do acusador Minha causa entregue em suas mãos Descansar o meu coração Minha audiência Ele já matou Garantiu de novo que eu serei um vencedor Pelo advogado mora lá no céu Justo pra sempre Justo pra sempre Justo pra sempre Fiel Ele é 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 fiel Aleluia Ele é fiel Glória a Deus Você tem um melhor amigo Confia nele Descança o teu coração Aleluia Senhor, por mais que eu fale Que eu não tenho medo De ganhar Sinto uma insegurança Pois sou ser humano Com defeitos Imperfeitos Mas sei que os teus olhos estão Sobre mim A me vigiar Mas quero ouvir tua voz Me dizendo Não terá mais Sou contigo Só confia em mim Eu sei que nós não sou Pois sinto tua presença em mim Eu sei que nós não sou Posso até descançar Revolçar em teus braços Eu sei que nós não sou Pois sinto tua presença em mim Eu sei que nós não sou Posso até descançar Revolçar em teus braços Cante Senhor, por mais que eu fale Que eu não tenho medo De caminhar Sinto uma insegurança Pois sou ser humano Com defeitos Interfeito Mas sei que os teus olhos estão Sim, sobre mim A me vigiar Mas quero ouvir tua voz Me dizendo Não terá mais Sou contigo Só confia Só confia em mim Eu sei que nós não sou Pois sinto tua presença em mim Eu sei que nós não sou Posso até descançar Revolçar em teus braços Eu sei que nós não sou Pois sinto tua presença em mim Eu sei que nós não sou Posso até descançar Posso até descançar Revolçar em teus braços Eu sei que nós não sou Não, 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 não Pois sinto tua presença em mim Eu sei que nós não sou Eu sei que nós não sou Posso até descançar Eu sei que nós não sou Eu sei que nós não sou Não, 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 não Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não posso até descansar Revolçar em Deus Eu sei que não estou só Eu sei, pois sinto Tua presença em mim Eu sei que não é seu ser Posso até descansar Revolçar em Deus Graças Glória a Deus, descansa no Senhor Tu és tudo pra nós, Senhor Tu és tudo pra nós Como eu Te amo, Senhor Como eu amo dizer isso pra Ti, Jesus Não há outro como Tu Soberano e infiel Não há outro como Tu Reina sobre a terra e céu Eis o alfa e o alfa e o ômega, início e fim Eis o ar que eu respiro tudo pra mim Tu és Jesus Tu és Jesus Oh, Senhor Jesus, Tu és tudo pra mim Tu és tudo, Jesus Não há outro como Tu, Senhor Não há outro como Tu Soberano e infiel Soberano e infiel Eis o alfa e 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 Dando pra mim, Deus Jesus E eu, Deus do meio, Deus do céu A quem eu amei Te adoramos, te adoramos, exaltamos o cantor de Jesus Só tu é digno, tu é digno, Senhor Tu é digno, Senhor Aonde você estiver, querido Na condução, no carro, no trabalho Em casa, nesse momento fecha os teus olhos Aonde você estiver, se você puder Fecha os seus olhos e diga comigo Diga pro Senhor Jesus Alfa, ômega, início e fim Tudo pra mim, tudo pra mim Alfa, ômega, início e fim Tudo pra mim, tudo pra mim Cante Alfa, ômega, início e fim Tudo pra mim, tudo pra mim Início e fim, tudo pra mim Tudo pra mim, tudo pra mim Jesus Te adoramos, Jesus Te adoramos Todo nosso coração, Deus Deus, Deus Bruno Santos, amor da minha vida Que bom que você chegou na minha vida há mais de 13 anos E que bom que você faz parte da minha história Eu te amo e vou te amar pra sempre, meu amor Me sinto tão amada, isso faz bem Ao coração da gente quando tem Alguém pra dividir um grande amor Como a brisa da manhã, assim você chegou Uma ótica perfeita de amor Uma ponte sobre um rio de dor Na minha vida um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu Senhor Você foi como um dilúvio de amor Arrancando do meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Amada simplesmente pelo que é Ontem namorada, noiva Agora sua mulher Me sinto tão amada, isso faz bem Ao coração da gente quando tem Alguém pra dividir um grande amor Como a brisa da manhã, assim você chegou Uma ótica perfeita de amor Uma ponte sobre um rio de dor Na minha vida um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu Senhor Você foi como um dilúvio de amor Arrancando do meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Amada simplesmente pelo que é Ontem namorada, noiva Agora sua mulher Vamos nos molhar da chuva do Senhor Alimentar com bênçãos o nosso amor Fazer valer a pena tudo o que a gente conquistou Vamos juntos fazer Um culto de agradecimento a Deus Quando mais precisei você me apareceu Um presente e um remitente Era Deus Me sinto tão amado Isso faz bem Como faz Você foi como um dilúvio de amor Arrancando do meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto Trazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Amada simplesmente pelo que é Ontem namorada, noiva Agora sua mulher Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto Trazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Amada simplesmente pelo que é Ontem namorada, noiva Agora e pra sempre Sua mulher Eu vou te dar um minuto Eu vou te dar um minuto Eu vou te dar um minuto Te adoramos, Jesus Adoramos o Teu nome neste lugar Tu és tudo pra nós Tu és a minha luz E a minha salvação E a Ti me renderei Se ao Teu lado Estou seguro Em Tuas mãos Eu nada temerei Tu és santo, Senhor Tu és tido Digno de louvor Só em Ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo está E o dia voltará Do céu pra nós Buscar pra sempre Aleluia Tu és a minha luz E a minha salvação E a minha salvação E a minha salvação E a Ti me renderei Se ao Teu lado Se ao Teu lado E a minha salvação E a minha salvação E a minha salvação E a minha salvação Vem Jesus 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 E o dia voltará Do céu pra nos buscar Pra sempre reinar Aleluia 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 Ele é aquele que enxuga as tuas lágrimas Tudo é possível, querido A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus Mas se você tiver fé vai viver coisas extraordinárias na tua vida Aleluia Quando minha fé se esfriou Acendeu seu fogo em mim Quando eu pensei em desistir Me deu forças para prosseguir Quando tudo diz que não Sua voz me acalma e diz Pra confiar em ti Pra esperar o teu agir Deus é minha força, é o teu poder Eu sei que tens o melhor pra mim Os seus planos não se frustrarão Sua palavra vai cumprir em mim Pois não há outro como tu A quem eu devo olhar E confiar não há um Deus assim Um Deus assim Tão bom pra mim Que me ama Que me ama E foi esse amor Que me atraiu E trouxe esperança Pro meu coração Que aumenta a minha fé Pra ter Aumenta a minha fé Pra ver Que tudo é possível Tudo é possível Tudo é possível Para ti Nada é impossível 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 Tudo é possível Tudo é possível Tudo é possível Aquele que crê É um novo tempo Se levante com ousa a cia Pra conquistar Pra vencer Pra avançar Um Deus assim Um Deus assim Tão bom pra mim Que me ama Que me ama Que me ama E foi esse amor Que me atraiu E trouxe esperança No meu coração Que aumenta a minha fé Pra ver Que aumenta a minha fé Pra ver Que tudo é possível 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 Para ti Que nada é impossível 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 Pra quem crê Que tudo é possível Tudo é possível, tudo é possível Para ti, nada é impossível Nada é impossível, nada é impossível Nada é impossível Tudo é possível 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 Para ti Creia E nada é impossível Nada é impossível Nada é impossível Pra quem crer Aonde vocês estiveram agora, querido A palavra de Deus Entra no teu coração Pra te despertar Pra um novo tempo Você vai se levantar com ouço a tia Você vai se levantar restaurado Renovado pela força do Senhor Ele é o teu Deus Ele te diz Eu posso todas as coisas Confie Em nome de Jesus Se levante, se levante no chão Ei, tá chegando um novo tempo Pra tua história Tá chegando um novo tempo pra tua vida Se levante, se levante Porque ele pode Ele pode Tudo é possível Tudo é possível Tudo é possível Para ti Nada Nada é impossível Nada é impossível Nada é impossível Pra quem crer Tudo é possível Tudo é possível Tudo é possível Olha o médico dos médicos Tudo é possível Para ti E nada é impossível Criar Nada Nada é impossível Nada é impossível Nada é impossível Pra quem crer Eu creio Eu creio Eu creio Creia, creia Ele é aquele que conhece O teu coração Ei, querido Ele te ama Ele te ama E tem coisas lindas Pra fazer na tua vida Creia Tenho tantas coisas pra dizer Tenho tantos versos pra escrever Fiz uma canção de amor pra cantar Pra ti Tenho tantas notas pra tocar Um poema pra te declarar Mas sobe, Deus É Hoje a noite foi fria O vento tentou me levar A angústia me feriu A dor mais forte do que eu Tentou calar a minha voz Tentou roubar tua atenção E sufocar a adoração Que é só pra ti É só pra ti, Jesus E mais ninguém Eu só queria levantar As minhas mãos E te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Eu só queria levantar As minhas mãos E te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar É Hoje a noite foi fria O vento tentou me levar A angústia me feriu A dor mais forte do que eu Tentou calar a minha voz Tentou roubar tua atenção Deus é um Senhor E sofrer a adoração O Frato entrou É só pra ti, Jesus E mais ninguém Eu só queria levantar As minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Eu só queria levantar As minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Oh, Deus! Ouça o nosso favor, Senhor! Eu só queria levantar As minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Eu só queria As minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Eu só queria levantar As minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Eu só queria levantar Eu só queria levantar As minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Deus, meu Deus Tudo está tão difícil pra mim Deus, meu Deus Muitos me perguntam Oh, Deus, quando eu chorar Vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Digo a minha alma Espera em Deus Pois saindo louvarei Eu louvarei Deus, meu Deus Tudo está tão difícil pra mim Deus, meu Deus Muitos me perguntam Onde tu estás Dentro de mim Minha alma se abateu Mas tua mão Obrigada, Senhor Quando tudo me escondeu Em tua presença Quando eu chorar Eu vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Digo a minha alma Digo a minha alma Espera em Deus Pois saindo louvarei Eu louvarei Quando eu chorar Quando eu chorar Eu vou Eu vou, Senhor Que até aqui Tua mão me sustentou Eu digo a minha alma Eu vou, Senhor Espera em Deus Pois saindo louvarei Eu louvarei Eu te louvarei Em meias provações Eu em todo o tempo, Deus Eu te louvarei 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 Adeus Em todo o tempo Diga comigo Quando eu chorar Quando eu chorar Eu vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Eu te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Espera em Deus Pois saindo louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Glória a Deus Tudo é possível, querido A palavra de Deus diz que sem fé É impossível agradar a Deus Mas se você tiver fé Vai viver coisas extraordinárias Na tua vida Aleluia Quando minha fé se esfriou Acendeu seu fogo em mim Quando eu pensei Quando eu pensei em desistir Me deu forças para prosseguir Quando tudo diz que não Só a voz me acalma e diz Pra confiar em Ti Pra esperar o Teu agir Deus Deus a minha força É o Teu poder Eu sei que tens o melhor pra mim Os Teus planos não se frustrarão Sua palavra Sua palavra vai cumprir em mim Pois não há outro como Tu A quem eu devo olhar E confiar Não há um Deus assim Tão bom pra mim Tão bom pra mim Que me ama Que me ama E foi esse amor Que me atraiu E trouxe esperança Pro meu coração Que aumenta a minha fé Pra ter Aumenta a minha fé Pra ver Que tudo é possível Tudo é possível Tudo é possível Para Ti Nada é impossível Nada é impossível Nada é impossível Pra quem crê Tudo é possível aquele que crê É um novo tempo Se levante com o ousa a cia Pra conquistar Pra vencer Pra avançar Um Deus assim Tão bom pra mim Que me ama Que me ama E foi esse amor Que me atraiu E trouxe esperança No meu coração Que aumenta a minha fé Pra ver Que aumenta a minha fé Pra ver Que tudo é possível Tudo é possível Tudo é possível Para ti Que nada é impossível Nada é impossível Nada é impossível Nada é impossível Pra quem crê Que tudo é possível 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 Para ti Para ti Restaurado É restaurado É restaurado Renovado Pela força do Senhor Ele é o teu Deus Ele te diz Eu posso Eu posso Eu posso todas as coisas Confia Confia Em nome de Jesus Em nome de Jesus Se levante Se levante Se levante no chão Ei Tá chegando um novo tempo Pra tua história Tá chegando um novo tempo Pra tua vida Se levante Se levante Porque ele pode Ele pode Tudo é possível Tudo é possível Tudo é possível Tudo é possível Para ti Nada é impossível Nada é impossível Nada é impossível Pra quem crê Siga comigo Tudo é possível Tudo é possível Tudo é possível Olha o médico Dos médicos Tudo é possível Para ti E nada é impossível Criar Nada Nada é impossível E nada é impossível Nada é impossível Pra quem crê Eu creio Eu creio Eu creio Criar! 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 Faça essa oração Comigo Vamos juntos Declarar Que ele pode Que ele é Ele é perfeito Ele é maravilhoso Nós dependemos É o mais difícil Até aqui Me ajude A concluir Quando penso Que estou forte E fraco Eu estou Mas quando eu reconheço Que sem ti Eu nada sou Alcanço Os lugares Impossíveis Me torno Um vencedor Estou sentindo Minhas forças Indo embora Mas tua presença Me renova Nessa hora Que me leva além O meu sonho De chegar está Tão longe Sou humana E não consigo ser Perfeito Deus Que me leva além Oh, Senhor Deus, mais uma vez Segurei minha mão Minha alma aflita Pede tua atenção Cheguei no nível Mais difícil Até aqui Me ajude Me ajude A concluir Quando penso Que estou forte E fraco Eu estou Mas quando eu Reconheço Que sem ti Eu nada sou Alcanço Os lugares É impossíveis Me torno Me torno Um vencedor Estou sentindo Minhas forças Indo embora Mas tua presença Mas tua presença Estou 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 Com Minhas forças Sentindo Minhas forças Indo embora Amor Seja Vem, Senhor Venha Vem, Senhor Vem, Senhor E me leva além Deus Me leva além O meu sonho de chegar Está tão longe Sou humano e não consigo ser perfeito, Deus E me leva a chegar mais uma vez Estou sentindo minhas forças indo embora Mas Tua presença me renova nessa hora Vem, Senhor, e me leva além O meu sonho, o meu sonho de chegar está tão longe Sou humano e não consigo ser perfeito, Deus E me leva além O meu sonho, o meu sonho O meu sonho, o meu sonho Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego, Tu és Em Teus braços é o meu lugar Estou aqui Estou aqui Pai, eu amo Sua presença Deus sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Te adoramos, Senhor Te adoramos de todo nosso coração Pai, eu amo Tua presença Sim, Senhor Sim, Senhor Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em todas as mãos Confio em Ti Eu confio em Ti Quero ir Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Quero ver Quero ver Diga, quero ir Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Sim, Senhor Queremos ver a Tua glória Aleluia Glória a Deus No lugar secreto Quero ver